O técnico Renato Portaluppi tentou colocar um ponto final na novela, na crise Adriel. Não sei se conseguiu, mas os bastidores dessa conversa, desta entrevista, eu te conto agora. Aquilo que o treinador revelou, os pedidos do jogador e as conversas no vestiário sobre essas mudanças de empresários e sobre os comportamentos que Renato não aceita. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Adriel e da entrevista do Renato que rolou aqui no CT Presidente Luiz Carvalho nesta tarde de terça-feira. Uma tarde que começou bem movimentada. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Zapei. Baixa o aplicativo da Zapei e resolve todas as pendências do teu veículo com facilidade. Está aqui no primeiro comentário fixado. Zapei é parceira do Detran RS, então fica tranquilo. Está mais do que garantido. E usa o nosso cupom A Dupla, tá? A Dupla 25 é o cupom. Você ganha 25% de desconto nas taxas para o parcelamento em 12 vezes. IPVA, licenciamento, multas. Vai lá e dá uma conferida de maneira gratuita na Zapei. Eu quero falar com você sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi. Afinal de contas, ela aconteceu aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu estou no CT, tá? Vou abrir ali, ó. Fala de imprensa. O pessoal está dando uma conversada. Não estou gravando ali na rua porque está um barulhão. Tem muita gente. A sala está lotada, repleta. A imprensa se movimentou por conta desse chamado do técnico Renato. Foi uma entrevista extraordinária. Uma entrevista que não estava no script. E o Renato veio muito disposto a conversar. Deu para perceber isso antes de ligarmos os microfones aqui. E depois que a coletiva foi encerrada. Ele veio disposto a falar do problema Adriel. E ele também queria, como já tínhamos falado no último diário do Grêmio, falar sobre as insinuações que foram feitas a ele. Onde foi colocado que ele estaria aliciando jogadores para assinar com um determinado empresário, com o seu representante, o gauchinho. E o Renato, ele até tratou de maneira bem leve. Eu esperava que ele viesse um pouco mais raivoso porque foi uma acusação muito grave. Ele se defendeu dizendo que é pai de família. Não precisa de nada, não precisa de envolvimento nesses aspectos empresariais para resolver a vida. Ele tem a vida resolvida. Ganhou tudo o que precisava com a sua carreira de treinador e de jogador dentro do Grêmio. Então, não faria isso. E assim, a gente pode falar muita coisa do Renato. Eu trabalho aqui no Grêmio há muito tempo. E eu posso dizer para vocês. Cara, o Renato tem, assim, ele defeitos. Mas dizer algo parecido o Renato não tem nem cabimento. Nunca ouvi falar absolutamente nada. O que que disse o Renato sobre o caso Adriel? Não tirou nenhuma frase, nenhuma letra, nenhuma vírgula do que já havia falado em BH. Renato não se arrepende. E foi questionado sobre isso. Afinal de contas, uma crise foi instaurada no Tricolor. Uma crise num clube que tem duas derrotas apenas na temporada de 2023. E atravessa um ambiente conturbado por conta da mediatização de uma punição. Eu perguntei isso para o Renato. O Renato até fez alguns comparativos, dizendo Tá, mas peraí, na empresa de vocês, vocês não são punidos, se fazem bobagem, se pisam na bola. Mas a questão nunca foi a punição. Sempre foi a mídia em torno desta punição. Inclusive, quando perguntado se este será um procedimento padrão, Se toda vez que um jogador for punido, o Grêmio irá comunicar publicamente? Ele disse que não. Que o caso do Adriel é específico. O caso do Adriel é diferente dos demais. Porque foi uma sequência de problemas, uma sequência de comportamentos. Renato citou atrasos nos treinamentos. Citou que o jogador tem utilizado o telefone em momentos inapropriados. E também falou sobre a tal entrevista que o Adriel deu lá no Paredão do Guerrinha, lá na Rádio Gaúcha. Colocando isso como a gota d'água. O que me chamou a atenção é que nesta história, o Renato não aceitou personificar a figura de Pablo Bueno como problema. E a gente sabe que existe um ranço da direção do Grêmio com o empresário Pablo Bueno. E esse é um dos motivos para o Grêmio ter ficado muito incomodado com a escolha de Adriel. Adriel assinou um grande problema. E eu não estou falando de ter escolhido Pablo. Adriel assinou com 13 empresários. Com 13 empresários. E o próprio Renato confirmou isso na entrevista coletiva. Dizendo que ele, Renato, tem o conhecimento de dois. Mas que, pelo que sabe, são três. Ou seja, a partir do próximo mês, quando terminar o vínculo do Adriel com a empresa que agencia a sua carreira, uma agência carioca, ele vai ter três representantes. E é óbvio que os três representantes vão brigar. Só pode um, né? Só um vai agenciar, só um vai ter o direito de ganhar. E isso vai dar um grande processo para o Adriel, certamente. Já existe uma movimentação nesse sentido, tá? Eu já escutei aí um dos caras dizendo, não, a gente vai entrar na justiça, porque os caras ficaram incomodados. Um deles, pelo menos, ficou bastante incomodado. Porque sabe que quem está tocando a carreira do Adriel já é o Pablo. Mas, voltando à figura do Pablo, o Renato diz que o problema não é o Pablo Bueno. Que nem sabe quem é, que não está nem aí. Se ele quiser trabalhar com o Pablo, que trabalhe. O que ele não quer é um comportamento inadequado. Ele não quer que o empresário coloque coisas na cabeça do Adriel. E não quer o jogador desfocado. Quando ele fala em colocar coisas na cabeça, é que o Pablo Bueno, no momento que assinou o contrato com o Adriel para ser o seu representante, fez alguns agrados, tá? O Adriel está morando num condomínio de luxo aqui em Porto Alegre, bem longe do CT, lá, mais para a Zona Sul. De acordo com o Renato, desde que se mudou, tem chegado atrasado nos treinamentos. Isso é inadmissível, é passível de punição e por isso tomou já algumas multas. Renato, né, está incomodado com essa mudança de patamar tão rápida do Adriel. Acreditava que as coisas deveriam ser um pouco mais lentas. Então, assim, o treinador revelou que teve várias conversas com o jogador. Que em BH, quando comunicou a punição e a perda da titularidade, ele, Adriel pediu desculpas porque viu que estava errado e compreendeu o técnico. É evidente que ele não está feliz, é evidente que não está satisfeito. Mas que há uma tentativa de controlar esse ambiente. Mas o Renato fez revelações também importantes. No sentido de, de acordo com o técnico, Adriel chegou a pedir para deixar o clube no início do ano. Quando ainda não tinha a oportunidade, quando não tinha recebido ainda a grande chance. O Adriel queria ser emprestado porque queria jogar. E o Grêmio falou para ele, não, você fica porque você tem potencial e deu no que deu. Ganhou a vaga. Mas o Renato também revelou que as conversas com o Adriel, elas estão acontecendo diariamente. No sentido de dizer, cara, pega o exemplo do Jeromel, pega o exemplo do Kahneman, olha aí o Luiz Soares, já ganhou de tudo na vida. E ele não causa problema, você precisa ter essa consciência. Fez elogios ao jogador, diz que ele é um grande coração, um cara que tem o carinho do grupo. Mas que vai depender muito dele essa reação. De se recolocar no lugar, de colocar a cabeça onde precisa ser colocada. E focar no trabalho, focar apenas no trabalho para recuperar o seu espaço. Renato não acredita que o Adriel esteja sofrendo, que ele esteja sendo desvalorizado. Não acha que o Grêmio tem errado ao divulgar esta punição. Mas de qualquer maneira, o clima não foi bom. A entrevista foi acompanhada pelos dirigentes, Paulo Kalef e Antônio Brum. Os dois homens fortes do departamento de futebol grêmista. Repito, Renato muito disposto a falar. O Renato entende que está certo, mas também deixou a mensagem muito clara. É a última vez que se manifesta. É o ponto final no caso Adriel. A partir da quinta, Gabriel Grando é o titular. E o Adriel vai ter que correr atrás dessa vaga no time. Vamos ver o que vai acontecer. O resto, os outros desdobramentos, a gente coloca aqui no diário do Grêmio KTO mais tarde. Mas é um pouco do bastidor dessa entrevista. Repito, uma entrevista lotada de gente. Tinha muita gente aqui. A maioria das perguntas foram direcionadas para o Adriel. Até porque a entrevista era sobre o Adriel. Eu acho que ainda tinha algumas coisas que poderiam ter sido abordadas. Mas a gente acabou indo para o outro lado. Os colegas foram para o outro lado. Mas de qualquer maneira, foi bem importante. Bem importante mesmo a manifestação do Renato. Colocando o Adriel como exemplo no vestiário. E confirmando que volta e meia pode acontecer aí algum ato de indisciplina. E que o Grêmio até cuida. Mas o caso do Adriel foi diferente. Não admite que o problema tenha sido empresário. Apesar da gente saber no bastidor que existe esse ranço. E que isso também pesou na conta do goleiro. Deixa o like, compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.